O Francisco Deco tá com habilidades novas. Subiu pra 96 e essa daqui vai ser o padrão até o fim da carreira dele, provavelmente. Coloquei melhorias novas também, oportunista, rabiscante pra ele driblar bastante, primeiro toque ativo também é importante. E arquétipos, eu botei touro, rabiscante, pés de anjo e tem mais uma, que é o camisa 9, são habilidades pra ele meter bastante gol. A gente só vai mudar esses atributos se a gente mudar de posição, o que eu acho bem difícil, se bem que, mano, já jogou em todas as posições possíveis. Lateral, zagueiro, meia, atacante, ponta, só falta goleiro. Desaprova um dia. O Francisco Deco virar goleiro pra uma temporada? Olha aqui embaixo. Hoje tem bastante Copa da Espanha e a gente precisa ganhar esse título nessa temporada. E também provavelmente vamos ter aí muita La Liga. Começando, primeira fase da Copa da Espanha, Barcelona contra Burgos. Deve ser tranquilo. Mó? Ihhh! Golaço, papá! O cara ficou na merda, hein? Manda o si, manda o si, manda o si. Si, 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 si! E aí tá ficando fácil. Também ao Arcos, né? Equipe de segunda ou terceira divisão aqui, mano. Uma faltinha. Uma faltinha. Sempre sai fraco, né? Dá pra ter botado um pouquinho mais de força, talvez? Dava, mas bate bem. O melhor batedor do Brasil, meu amigo. E eu não tô falando de falta não, tá? Oh! Pênalti claro, rapaziada. Dá um vermelhinho nele, dá? Dá nesse marginal? Ele quase arrancou a perna do Deco. E aí, meu amigo? É o novo penal Deco, né? O penal Deco que não perde pênaltis. O penal Deco que decidiu contra o Real Madrid. E vai decidir de novo, ó. Ele não perde mais pênaltis. Faz a mãozinha perversa, faz. E, mano, a gente tá numa época crítica aqui na Espanha. É um jogo atrás do outro, principalmente da Copa. Então, pra descansar o Deco, eu vou pedir substituição. Que a gente já conseguiu o hat-trick. Esse jogo aqui, se a gente quisesse meter uns seis gols, daria pra meter. É um time bem fácil, bem fraco. Mas, nesse momento, eu prefiro descansar o Deco. Até porque ele entrou com a estamina bem baixa. E aí, uma entrada mais pegada, a gente pode se lesionar, rapaziada. Hum, tá impedindo. Tá lá, a gente saiu. Entrou o Adly. A gente ganhou por 5x1. Gol do Fujimoto e também do Demir. O Deco marca 3 se destaca. A noticinha ali do Deco, hein? Primeiro que foi o primeiro hat-trick dele no Barcelona. Ó, quem veio pro Barcelona? Tino Livramento. Boa contratação do Barça, hein? Ele é lateral direito nos melhores do nosso save. Jogava muito lá na Inglaterra. E olha quem vai se sair do Villarreal. O Balotelli da Schopie, rapaziada. Ele deve ir pro Bayern de Munique. O Balotelli da Schopie é bom, mano. Eu gosto dele, hein? E ele foi por 75 milhões de euros. Caraca, muita grana, hein? Arrebentou. Ou acho que o Eberton Gaúcho vai meter o pé, mano. Ele é bom zagueiro. Eu gosto dele também, mano. Tomara que ele não seja vendido. Tomara que acabe a janela logo. Navarro pode parar no Barcelona. Navarro jogou com a gente no PSG, né? Será? Acho que não deu tempo. Ó, chegou um centralmente novo. Matanovic. Acho que ele não tava aqui. Eu tenho quase certeza que ele é atacante novo. Livramento 85 de overall, cara. Que baita contratação, hein? Bom lateral. Ele vem pra ser titular, né? Prazago Gaúcho se manteve. E esse Bornau já tava? Acho que já tava, né? Enfim, esse é o Barcelona até o fim da temporada. E olha só a primeira pedreira da Copa. Barcelona e Atleta de Madrid, mano. Eu achei que a gente ia pegar um time mais fraco, mas não. A gente já vai pegar a etapa de final, o Atleta de Madrid. O time já tá escalado com o livramento na lateral direita. O ataque não mexeu em nada, meio campo também não. Então, pra cima de Félix, Martínez, Odegaard, Marquete, Wimmer e muito mais. Mas para, pera, 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 pera. Editor, editor, foca aqui, mano. Olha esse goleiro aqui, mano. Olha isso. O Oblak, meu amigo. Pera, 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 pera. A gente tá em fevereiro de 2031. O Oblak, hoje, em 2022, ele tem 29 anos. Ele tá beirando os 40, rapaziada. Ele tá beirando os 40. E vocês querem apostar quanto? Que ele vai me parar nesse jogo. Ele é o goleiro mais chato. Disparado. E ele tá baludo em um overall ainda. 88 de overall. Oblak, meu querido. Vamos se aposentar, filho. Vai pra praia, vai pra Cancún com a sua família. Curte os filhos. Já deu. Vai ser nossa primeira experiência contra o Atleta de Madrid aqui no Barcelona. Era disparado o adversário mais difícil lá no Real Madrid. Vamos ver se vai continuar sendo aqui no Barcelona, né? Tá prendendo aí, juiz? Ele ficou um minuto pra bater o escanteio, ó. Lateral. Um da bola. Vai, der. Vai, der. Vai, der. Vai, der. Bate. Não tem ninguém que tem que chutar. Pênalti. Como assim? Ah, nem bateu, mano. Foi barriga isso aí, mano. Aí tá roubando, juizão. Não pega, mano. Tem, Fugimoto. Falta. Falta, moleque. Agora todo mundo assim. Porque essa falta é muito boa. E olha o Deco se preparando, ó. O árbitro marcou ali, ó. Vai, meu garoto. Bota a bola aí. Vamos, Deco. Primeiro gol de falta da história do Deco foi contra o Atleta de Madrid, mano. Vocês lembram? Se vocês não lembram, eu lembro. Eu lembro muito bem, meu amigo. Botei pouca força. Foi. Tá lá. Deco. Não tem jeito. Falta. Atleta de Madrid. Vá, pô. Caraca. O cara saiu. Senão a bola teria batido nele. Olha lá, olha lá. Se ele não sai, olha lá, olha lá. Ele deu mole, mano. O mais falha da barreira, do Wimmer. Olha lá. Ele saiu. Muito burro. Mas não quero saber. Gol bonito é o gol que entra, irmão. É isso, Deco. Decide. Bora, meu garoto. Colocou. Aí, ruim mesmo. Opa, bateu na mão dele, hein. Bateu. Isso daí foi mão. Isso daí foi mão, juizão. Olha, ó. Tá na maldade os caras, irmão. Tá muito na maldade. Ih, caiu sozinho, conza. Caiu sozinho. Conza. Vai, Fati. Hum, o sul é muito grande. Vamos, Fati. Nossa. Caraca. Fati tinha que ter feito, Fati. Não, moleque. Cara, seria o gol mais bonito de toda a história do Deco aqui. Que ele não fez, né? Mas ele participou. Que passe foi aquele de calcanhar, mano? Calcanhar aéreo. Vem. Oba. Ah, quase que entrega. Olha, o Deco jogou muito no Arsenal, no PSG, até no Real Madrid. Mas a magia que ele tá tendo aqui no Barcelona é algo totalmente diferente. Botou o torre no lugar do japonês, hein. Não, Narravete. Não, Narravete, não, Narravete. Teu mão. Cara, toda hora eles arrumam o pênalti pra trás do Madrid. Olha que ridículo. Olha isso. Tocou em nada, mano. Tá até como pra trás. Boa! Tira. Ah. Chupa, sim, meu amigo. Comprou o árbitro. Mas esqueceu de comprar o nosso goleiro, sua merda. Levou, levou o Deco ali, hein. Toca lá em cima. Ah, skip. Teu mole. O Dalu foi pra cima. Deco. Tiro. Opa, foi falta. Foi falta, professor. Foi muita falta. Aí saiu. Vamos lá, golaço. Mão de novo. Porra, eu pensei que tinha dado o pênalti de novo. Três pênaltis. Pra frente, pra frente. Linda. No meio, no meio. Calma. Calma. Não, lá em cima. Não pedi essa bola, não, irmão. Aí, mamão. Simplesmente Navarrete. Uma coisa é fato. Eu tô correndo muito mais aqui do que o Neon Real Madrid, mano. Eu já tô sem estamina. Olha o Deco morto. Vai, carrega. Apoia, apoia, rapaziada. Boa. Não termina, não. Ferran. Centralizei. Sozinho. Boa, boa. Esquenteiozinho, escenteiozinho. Pode ser agora. Bota que é o Sule me marcando. Ah. Uma prorrogação sem estamina. Olha a minha estamina ali embaixo, rapaziada. Se eu tomar uma pancada, eu me lesiono. Ate. Linda a bola. Tá cansado também. Ah, é mamão. Ah, não teve jeito. Cara, a gente vai ser eliminado de novo da Copa da Espanha. Surreal, mano. Eu vou ganhar tudo, menos a Copa da Espanha. Tirou um sulfate. Botou alguém ali. Quem tá ali na esquerda? É o Coman. Vamos, Coman. Sozinho, Coman. Ficou. Aparece aqui, mano. Ninguém apareceu, irmão. Eu tomou, Jaiara. Jaiara, GG. Patrão, mano. Nossa. Meu Deus. Que decepção, mano. Copa da Espanha. É alguma maldição aqui, cara, que eu não consigo explicar pra vocês. Eu não consigo ganhar. E essa é a terceira vez que eu tô jogando. É, o Madrid passou, Atlético também, cara. Mais uma vez. Como é que eu não consigo ganhar a Copa da Espanha, irmão? Bom, isso daqui é brincadeira. Eu não tô entre os melhores do meio, né? É, só rindo, né? Quem ganhou foi o Malen do Atlético. Mas voltamos à La Liga. A gente tá invicto no campeonato depois de mais 20 rodadas. Tamo na briga. A gente tem que continuar focado. Olha lá, acho que no vento. Colasso. Ah, Pedri. Pra cima. Parou. Tocou. Colasso. Se ele toca... Foi fome. Oh! Pena, eu dei a quinhação mais uma vez. Foi mão, foi mão. Se não foi, a gente acha. Foi mão, foi mão. Bateu atrás. Ah, mão de apoio, mão de apoio. Põe o caramba. Vou mostrar a mão de apoio aqui, ó. Mama. Dale, moleque. Ele é irreável. Ele não erra uma. Vapo. Aquele penaldéu que perdeu a todas. Não existe mais, moleque. Não existe mais. Acabou. Isso daí ficou na história. Acabou. Tá lá atrás. Vindo da bola, pai. Mama. E tá o Mama. Sentiu o gol do Deco e Mama. Olha a mãozinha perversa. É teu, Deco. Essa é a Liga. É teu. Não tem vitória tranquila na Liga, né? Inacreditável, mano. Tá 2x0. O jogo tranquilo. A gente tem que tomar um golzinho. Olha o terceiro, vai. Vindo da bola. Se quiser. Bate, Pedro. Tem que chutar, Pedro. Tá impedido, pô. Levanta. Você quer tomar. Boa, Navarrete. Boa, boa. Aí já era. Ah, mano. Finalzinho de novo. Bora. Tá impedido. Tava não? Tava não. Caraca, Ferran. Ah, na hora que ia pintar o contra-ataque. Primeiro tropeço na Liga pelo Barcelona. Depois de uma derrota humilhante contra o Atlético. E a torcida do Barcelona tá comemorando. Não sei o quê. O Real Madrid empatado. Meu Deus do céu. Era a hora de encostar. Encostar, não. De passar, meu irmão. Eles empataram com o Getafe. 2x2. Eu lembro a vocês que a última rodada da La Liga é contra o Real Madrid, tá? A gente chegar empatado lá com o Real. Essa rodada no campeonato vai decidir tudo. Vamos lá. Sem perder mais pontos na La Liga. Jogo contra o Bilbao em casa. Verdade fora. O Bilbao tem um bom time. E tem um jogador chamado Bilbao. O nome do clube. Nossa. É isso, Deco. É isso. Vai pra cima, pô. Chama a responsa e manda o si na cara deles. Si. Que pancada. O áudio dessa defesa veio aqui. Na minha casa. Claro, Sujó. Você tá jogando em casa, né, pô? Ai, caraca. Cruzou. Acionado. Que isso, amigo. Vai com calma aí, amigão. No ângulo, hein. Agora é a caixa. É a caixa. Ai. Subiu muito. Que golaço. Perdeu, mano. Que isso, amigão. A gente tem que matar logo, cara. Isso. Vamos, Fujimoto. É do Brasil pro Japão. Do Brasil. Sou italiano. Esqueci, mano. Uma defesaça. A bola tinha endereço certo. Pois é, Caiova. Mas a pressão continua. A gente ficar com a bola. Boa. 3 a 0. É isso. Se der, faz mais, mano. Daqui a pouco os caras acordam e metem 3 gols. Tudo confirmado, Vilani. Aí, ó. Começou. Começou a avalanche dos caras. Sempre aos 70 minutos. Mas não teve reação agora. 3 a 1 pra gente. E é claro que o Real Madrid ganhou de 1 a 0. Em cima do Girona. De 1 a 0. Mas ganhou e mantém a liderança. Cara, esse campeonato vai ser assim até o fim. E se pode, o Atleta de Madrid vai chegar. Porque eles só estão a 6 pontos de nós. E pra finalizar o episódio de hoje, classe contra o Sevilla. Sevilha que não tá bem no campeonato. Estão em sétimo com 36 pontos, bem atrás de nós. Mas se vocês olharem o time dos caras, é bom. Tem muitos jogadores conhecidos. Vindo a bola. Ah, Fatih. Vamos melhorar essa finalização. Tá parecendo o Vinícius Júnior, filho. Na verdade, tá parecendo o Gonzalo Plata. Porque o Fujimoto tá metendo mais gosto que ele, né? Plata seria o Anso Fati. Mas se bem que o Plata não fazia nada. O Anso Fati faz, né? Dá uns dribs legais. Dá assistência. O cara é brabo, mano. Aí, ó. Na cagada, sobrou e perdi. Mas, ó. O Fujimoto, como ele joga. Ó, podia ter tocado. Mas, beleza. Ele gosta de fazer gol. Isso é bom. Não vou reclamar, não. Pra quem já teve Gonzalo Plata, meu amigo. Porque o Fujimoto é uma delícia. Ah, agora ele atrapalhou. Deu pênalti. Mas não bateu no Fujimoto? Que isso? O Penaldeco tá em pleno vapor. Bateu. O cara, eu pensei que tinha batido no Fujimoto, cara. De cima apareceu. Ou só eu vi isso? Tô ficando cego, provavelmente. Mano, se eu fizesse esse daqui, é o fim do Penaldeco ruim mesmo. Faz muito tempo que eu não perco um pênalti, chato. Ah lá! Qual foi o último Pelúcio que eu perdi, rapaziada? Foi no PSG, não foi? Tem muito ano, mandou um cara sozinho pra vocês, ó. Aí, ó. Acabou. Ah, ele nunca se joga comigo, né, mano? Eu fico bolado com isso. O que é isso, pole? Ó, tu não pega não, isso maldito. Pega aí, pole. Pega. Toma mãozinha perversa pra você de presente, ó. Ó o passo de letra. Ah, passou, mano. Olha, eu vou dar uma assistência de letra nessa temporada, hein. Defesa bugada, mano. Física no jogo não existe, né? Ih, o goleiro foi pro ataque. Só tocar, papai. Vem, Navarrete. Vem, Navarrete. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem aqui em mim. Ah, ele já tá no gol. Eu demorei pra chutar, cara, no pé ruim, rapaziada. Que merda, mano. Cara, o Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid 2x1 fora de casa. Que merda. Agora a briga ficou entre Real Madrid e Barcelona mesmo. Faltou 13 rodadas. Pra que a gente tá conseguindo diminuir o saldo aos poucos, né? Já estamos ali a 9 gols. A gente tava a 12, 13 gols atrás. O Félix Martínez e o Vinícius Júnior pararam de meter muitos gols. E a gente já tá chegando. Estamos em 13º, 9 gols em 7 partidas. A melhor média é disparada. E se juntar todas as competições, são 11 jogos, 17 gols e 5 assistências. Pontuação média 8,12. Eu acho que eu não tive uma média assim tão alta no PSG e muito menos no Arsenal. Enfim, tá chegando a reta final. Vai voltar a ter os jogos da Europa League. A gente deve voltar a jogar aqui entre esses dois jogos. Ainda não teve o sorteio. Opa, para, 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 para. Já ia simular, já ia simular. Calma. Ó, saiu o adversário. Porto, moleque. A gente vai pegar o Porto no próximo episódio. Eu quero ganhar o bicampeonato da Europa League. Eu já ganhei uma com o Arsenal. A gente já deve ter garantido a vaga na Champions League. Ganhar a La Liga. E já diz, rapaziada. Próxima temporada a gente vai chegar voando. Vai ganhar tudo. E vai botar o Ancelotti pra mamar a mamadeira. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.